Mestre Pena O negócio não está legal não, né? Estou com três corinthianos aqui, fanáticos aqui Estão aqui no debate Amanda, agradecer aí você As meninas que participaram do primeiro tempo do debate Foi show de bola A gente se divertiu, deu muita risada Sasp é isso A gente resolveu fazer essa loucura de dois debates no mesmo dia Por quê? A gente já está na semana de carnaval Semana que vem, tenta falar com o Edu e com o K Não vai conseguir, gente É semana de estar aqui Trabalhando o tempo todo Então vamos fazer os dois no mesmo dia Acabou o debate das meninas, o primeiro tempo Começou o nosso debate E vamos aí, né, Mestre Pena? Boa noite Boa noite Boa noite a todo mundo A gente estava falando lá nos bastidores Que ia melhorar muito agora Entrou quatro tranqueiras aqui Tinha cinco mulheres bonitas Agora entrou quatro caras aqui O pessoal estava assim Pô, a gente não quer mais os homens no debate não Só a mulherada Aí já entra a gente aqui, né Mas estamos aí, gente Vamos lá Vamos que vamos Só lembrando nossos patrocinadores, né Nossos apoiadores aí Redenção Instrumentos Musicais Site Apoteose Grife do Samba Que fez as nossas camisas Rede Mais Esportes Mega Master Brasil E Redenção Instrumentos, né É isso aí Manda um abraço para todo mundo É muito importante esse apoio A Sasp, a gente A gente fala patrocinador Mas não, são apoiadores mesmo Porque a gente Um faz camisa Um ajuda em água Um ajuda em qualquer outra coisa Até mandar um abraço Para o nosso amigo Odria Também que ajudou a gente Esse ano Então é Participe com a gente Continue na Sasp A gente faz esse trabalho aqui Para falar do Carnaval de São Paulo Para divulgar há 18 anos A gente Nós somos os pioneiros nisso Aqui em São Paulo Então é muito bacana E no programa de hoje Estamos recebendo aqui No segundo tempo Do programa de hoje Zona Leste em peso Aqui no Aqui no nosso programa hoje Tirando o Zona Norte Ali do Mestre P O resto aqui é CL É, pode crer Tirando você Então estou aqui Com o presidente Eduardo Do Acadêmio Estatuapé Boa noite, Edu Boa noite Muito obrigado pelo convite É um prazer enorme estar aqui Boa noite Para todos que estão aí Na nossa audiência É um prazer enorme Muito obrigado pelo convite Presidente cá Boa noite aí Obrigado pela participação Eu que agradeço também Já faz alguns anos Que eu tenho o privilégio De participar Sempre Onde vocês estão Eu estou Então eu agradeço também E faz as palavras do Dudu A minha É um prazer estar aqui E pessoal Que estiver aí Vai mandando sua pergunta A Mestre Pena está com o celular lá E atualiza o jogo também Viu? Para a gente falar o resultado Aqui para eles Está uma angústia aqui Estou sentindo uma angústia Carnaval Vamos mudar de assunto É melhor Eu sou São Paulino Eu sei que é melhor mudar de assunto Vamos falar de carnaval Presidente cá O seguinte Colorado do Brás Voltando ao grupo especial Após 25 anos Acho que foi algo Que o samba inteiro Comemorou todas as escolas Muito felizes Com esse retorno A Colorado do Brás Mas vocês tem um desafio Que é abrir O carnaval Sexta-feira Aquele dia que São Paulo inteiro Está querendo sair Outra metade Quer vir para o sambódromo E tem que trazer Uma escola de samba Com 3, 3.500 componentes Para cá Como que o Colorado do Brás Está se preparando para isso? Então Na verdade Após 25 anos Como você falou Para nós É um momento mágico Um momento surreal E a Colorado Se preparou para isso A gente vem se preparando Nesse decorrer De 5 anos no acesso A escola veio se preparando Para esse momento Então é um momento desafiador A gente sabe disso São 25 anos Que também É muito engraçado Porque 25 anos Para subir E 25 anos Que 3 escolas Conseguiram quebrar Esse paradigma De permanecer Sim Na sexta-feira Vira abrir o carnaval E permanecer Então eu estava conversando Com o Dolo ali fora Antes da gente entrar Que é um Realmente é um desafio Mas também para nós É um privilégio Tendo essa responsabilidade De abrir o carnaval Então a escola Eu posso te dizer Que a escola está preparada A gente vem trabalhando Com seriedade É um trabalho Constante Mas é um trabalho De um ano O presidente aqui Pode me confirmar É um trabalho De um ano Com muita seriedade E eu faço Por amor A escola Abraçou a causa de novo A gente vem com um enredo Maravilhoso Que é esse Hakuna Matata Que é um enredo Que o Thiago Morganti Uma grande sacada Com filme também Exatamente Então assim Na verdade Tem tudo para dar certo Eu acho que já deu certo A comunidade abraçou Mais uma vez Como abraçou o Axé Abraçou o Hakuna Matata Então a escola Vem na expectativa Muito grande Eu acho que o mundo Do Samba Espera Esse momento do Colorado Para a gente provar Que não foi uma sorte Que não foi um acaso A escola voltar Para a elite Então pode esperar Um espetáculo A gente vem com respeito A gente sabe Da competência Da escola irmãs Mas a Colorado do Brasil É uma escola Que tem 43 anos Ela já passou Pelo especial E infelizmente Demorou todo esse tempo Para voltar Mas eu estou trabalhando Para não precisar Amagar de novo Porque a gente sabe Que não é fácil Você passar pelo acesso E ficar no acesso A discrepância É muito grande O trabalho Também é em dobro E ir para o especial Mas a discrepância Do acesso para o especial Não é brincadeira Então eu não estou dormindo Porque eu não posso errar A escola não pode errar Eu cobro muito isso Nas reuniões Nós não podemos ter O capricho O luxo de errar Então é isso A nossa expectativa É uma das melhores É A gente Eu acho que a expectativa De todo sambista Vou novamente repetir A felicidade De todo mundo Do samba De ver Colorado do Brasil Uma escola de tradição Assim como O Academos Tatuapé Tatuapé é engraçado Muita gente A geração nova Da internet Geração Sasp Que acompanha a Sasp Conhece o Tatuapé A partir de 2004 Que foi quando a escola Voltou Para o especial Mas o Tatuapé E o Tatuapé é engraçado E o Tatuapé é engraçado Toda vez que a gente Toda vez que a gente Sabe que escreveu Duas páginas Muito importantes Na história do Carnaval de São Paulo Um dia No futuro Quando alguém for Falar sobre o Carnaval de São Paulo For ler esse livro Do Carnaval de São Paulo A gente sabe que Até agora A gente escreveu Duas páginas Memoráveis Nesse livro Mas Isso Para o Carnaval de 2019 Não vale absolutamente nada Isso está lá Na sala de troféus Está lá na nossa história São páginas bonitas São fotos maravilhosas Que a gente tem Mas o que isso acrescenta Para o nosso próximo destile É exatamente nada Então A gente trabalha Dessa forma A gente trabalha Sabendo que o Carnaval de 2019 É um novo Carnaval É um Carnaval Que está Exigindo da nossa escola Um trabalho muito grande Que oficialmente Começou no dia 23 de abril de 2018 Quando a gente lança O nosso O nosso enredo Para o próximo Carnaval O dia de São Jorge Isso acontece Isso acontece Todo dia 23 de abril Lá na nossa quadra A gente faz uma festa Muito legal Muito grande Para o padroeiro Da nossa escola E nessa festa A gente lança O nosso enredo Para o próximo ano E naquele momento Começa oficialmente O trabalho Para se fazer Mais uma vez O melhor destile Da nossa vida E é isso que a gente fala E é isso que a gente Conscientiza O nosso componente De que Independente do resultado Anterior A gente começa Sempre um novo Carnaval Graças a Deus A gente começou De 2019 Na condição De bicampeã Do Carnaval É bonito É bacana É um orgulho Para nós Mas não representa Absolutamente nada Para o que a gente Vai ter que apresentar Aqui no dia 1º de março Então é com Com muita humildade Com muita determinação Com o trabalho Ardo E amoroso Do nosso componente Que acredita Na sua escola Acredita Na administração Da nossa escola Se entrega A esse trabalho E é por conta Dessa entrega Por conta Desse sacrifício Que eu tenho Absoluta certeza Que a gente vai fazer De novo O melhor destile Da nossa vida E isso aí Eu posso falar De carteirinha Porque desfilei lá Dois anos Esses dois títulos Eu desfilei lá E cara Você não vê Esse negócio lá Eu estou 30 anos No Carnaval E não tem esse negócio De já ganhou Não tem esse negócio De como o pessoal Falar Subiu no salto Não Todo mundo é tratado igual A gente no caso Da bateria Pô Sem nenhum problema Então a escola Ela é bicampeã Porque ela é preparada Para ser bicampeã Não só dentro da pista Porque dentro da pista Coisas podem acontecer A gente já viu Muita coisa acontecer Sim Sim Você pode vir maravilhoso Você tem um problema no carro Você perdeu o Carnaval Que você gastou Sei lá 20 milhões E não adiantou nada Mas a conscientização Do componente E da De cada pessoa Da escola É importantíssima E isso é É muito claro lá Ô cara Eu tenho uma curiosidade Que é o seguinte É Teve apuração Do ano passado A escola conseguiu acesso Aí Comemoração Dormiu No outro dia Quando você acordou Na quarta-feira Falou Tô no especial Ano que vem Qual que foi Essa sensação O Edu tá rindo Porque ele passou Por isso também Quando a escola Voltou Lembrando que o Tatuapé Eu sempre falo Do Tatuapé Da parte administrativa Da escola Em 2010 A escola fazia parte Do grupo 1 Da UESP Colorado do Brás Corria o risco De enrolar o pavilhão Se não fosse Um grupo Tomar conta E falar Vamos resgatar a escola Então É muito importante A tradição No carnaval A organização Tradição Te traz respeito Mas a organização Te traz vitória Eu acho que é Que é isso Então cara Fala pra gente Como que foi Aquele dia que você acordou Na quarta-feira Falou Meu Deus Meu carnaval Cresceu 50% O que eu vou fazer Eu acho que Uns 15, 20 dias Pra absorver Pra cair a ficha Não demorou Pra cair a ficha Inclusive da comunidade Porque é uma história 25 anos É muito tempo Pra você Estar passando De novo Esse momento Estar prestigiando Estar sendo prestigiado Na elítica Então assim Não foi fácil Administrar Absorver Esse momento E é uma coisa É surreal É um sentimento misto Você fala Por onde eu vou Porque você falou Só fala um pouquinho Mais perto do microfone Nós pegamos a escola No grupo Em 2011 No grupo 3 E passamos A UESP Falou Se vocês não passarem A escola vai ser banida Do carnaval Isso pra nós Eu, Pachoco O próprio Danilo E mais algumas pessoas Que assumiram a escola Junto com a gente Que é um grupo de pessoas Igual você falou Que eu estou sempre frisando É um trabalho de muita gente Foram quatro pessoas Que foi eu Leandro Danilo E o Pachoco Que abraçamos a causa E o Danilo Administrativas Porque, por exemplo Minha avó Fez parte da época Da fundação Independente dela Ter assinado A minha avó Morava na mesma pensão Que o fundador da escola O meu avô Foi taxista Do fundador da escola Então A minha avó Participou desse momento Minha mãe foi passista Com 16 anos Minha mãe tem 60 E é baiana Tem 61 E é baiana Então assim Então eu não vim Pô O carro chegou Não Eu fui mestre Sala Mirim Eu fui mestre da bateria Eu fui da harmonia Eu fui Então assim Quando chegou nesse momento O dia de escola Eu ia para o especial E eu dormia Acordar Pô No especial Falei Pô O que eu faço agora Porque Eu aconteceu algumas coisas Na escola Na parte administrativa Que não foram Minha vontade Não foram da minha vontade E Você tem que aprender A se adaptar E lidar com a realidade Então o especial Para mim Foi tudo Está sendo Um aprendizado Está tudo sendo novo Eu pergunto Muitas coisas Para o Du Du No começo Eu liguei muito Para ele O que eu faço Como é que eu faço Onde eu gasto Né Du Qual é a base De valores Em alegoria Como que eu faço Para fazer Essa administração Do dinheiro Porque não vem Tudo de uma vez Então você precisa Ver a primeira parcela Da Globo Você precisa saber Onde você coloca Primeiro de tudo Qual o caminho Seguir O Du Foi uma das pessoas Que me deu esse suporte Agradeço sempre ele Ele sabe Beijo ele no rosto É uma Eu vou Na Beijo sim Porque eu tenho Um respeito muito grande Por ele É um Administrador Fantástico É um cara De extrema competência Ele sabe Que eu não faço média E assim É um cara Que eu tenho Um respeito Então Eu acordei E meu Passou muito tempo Demorou um tempo Para eu aceitar E absorver Que eu realmente Estava no especial O Edu Foi algo parecido Com o Tatuapé Também Porque a escola Se não me engano Em 2009 Caiu do acesso Para o grupo De acesso 1 Aí em 2010 Já subiu Campeã Tudo mais Mas foi também isso Um grupo Chegou e falou Não gente Vamos cuidar Com carinho Da escola Se não Corre o risco De a escola Descer ladeira abaixo Foi exatamente isso E tem uma história Que eu contei Para o K Numa das primeiras Conversas Que a gente teve Logo depois Do resultado Desse ano E eu falei Para ele Que em 2013 O Tatuapé Em 2012 O Tatuapé Subiu Para o grupo Especial Depois dessa De ter destilado No grupo 1 No grupo de acesso E tal Em 2012 A gente subiu Como vice-campeão Do carnaval Abrindo a sexta Abrindo a sexta-feira E eu falava Para ele Falei assim Cá Só existe Uma coisa pior Do que abrir O carnaval De sexta-feira É continuar No acesso É a única coisa Pior que existe A cidade toda Vai estar contra você A cidade conspira Contra a primeira Escola de sexta-feira São Dois milhões De carros Tentando sair De São Paulo Quase todos eles Pela Marginal Tietê Todas as nossas saídas De São Paulo Estão aqui Quase todas elas Concentradas Com exceção Da Anchete Da Imigrantes Quem vai sair De São Paulo Vai estar Na Marginal Tietê Quem não vai De carro E vai de ônibus Também vai Para Marginal Tietê A missão É dura Mas vamos se preparar Vamos trabalhar isso O ano inteiro Conscientiza teu povo Da mesma maneira Que a gente conscientizou O nosso E nós viemos aqui Com uma única missão Em 2013 Quebrar aquela escrita Do carnaval Que há oito anos Toda escola que abria A sexta-feira Voltava para o grupo de acesso E a gente botou na cabeça Que a gente Não ia voltar Que a gente De alguma maneira Ia fazer um desfile Competente A conseguir trazer Todos os nossos componentes A gente ia conseguir Chegar no horário A gente ia conseguir Se organizar Para fazer um desfile Competente Um desfile Que garantisse A nossa permanência No grupo especial E foi isso Que a gente conseguiu fazer Então a primeira coisa Que eu falei para ele Foi exatamente essa Não existe nada pior Do que abrir a sexta-feira A única coisa Que é pior Era você ter ficado Lá no acesso Então esse prêmio Que vocês conquistaram Vocês não podem Abrir mão Dessa conscientização E desse trabalho Para permanecer Foi uma das primeiras coisas Que eu falei para ele Porque a gente Passou por isso Em 2013 Nós abrimos o Carnaval De 2013 Com o enredo Homenageando a Beth Carvalho E conseguimos Permanecer no grupo especial Para quem não é de São Paulo Já já o Penavate Lê algumas coisas O São Bódromo É localizado aqui Na Marginal Tietê A Marginal é a principal via Marginal Tietê Marginal Pinheiro São as vias expressas da cidade Mas tirando duas rodovias Que vão para a praia Que enxeram imigrantes Todas desembocam na Marginal Então Dutra Fernão Dias Anhanguera Bandeirantes Castelo Ayrton Senna Todas desembocam aqui E o São Bódromo Fica no meio Dessa bagunça E a pista local Da Marginal Acaba sendo fechada Para o São Bódromo Por conta do Carnaval Então vira um caos A cidade É muito difícil Não só para o Colorado do Brás O Império vai sofrer Para chegar aqui As três primeiras Escolas de sexta Sofrem muito Para chegar aqui Acho que não Só as três primeiras Porque a sexta-feira É um caos A madruga toda Para sair Muita gente quer sair Da cidade ao mesmo tempo Então sexta-feira É um dia complicado Aqui em São Paulo Não é mestre Pena Tem pergunta aí? Tem, tem O pessoal já está comentando aí Discutindo entre eles Que é muito legal O Cachituta Mandando um abraço Para vocês dois aí Cachituta e Ricardo Campos O Vini Vanderlei O Vini Vanderlei Quer que o Eduardo Fale um pouco do Celsinho Nosso parceiro Nós estamos aqui Com duas escolas Com dois cantores Um já com o nome Que é o Celsinho Que tem muito tempo De carnaval Apesar de jovem Tem 30 anos Mas ele já está Ele é oficial Desde 2005 Quando ele começou No Camisa E tem um Chitão Que está numa ascensão Incrível Impressionante Muito bom É um dos cantores Que mais está crescendo aí Dá para os dois falarem Então falem aí De Chitão Martins E Celso Modir Falar do Celsinho Para nós É muito cômodo Muito fácil Porque Todo dia Quando Toda a nossa comunidade Levanta Ela agradece A Deus E a São Jorge O fato De a gente Ter o Celsinho Com a gente O Celsinho É uma Uma bênção Que o Tatuapé Ganhou E que Faz toda A nossa diferença Seguramente O nosso destino Não seria o mesmo Sem a presença Do Celsinho Modir Os nossos ensaios Não seriam o mesmo Sem a presença Do Celsinho Modir O fato Da nossa escola Cantar muito Cantar Forte Tem muito a ver Com a presença dele Com o domínio De palco Que ele tem Com O incentivo Que ele dá Para os nossos componentes Com as instruções Que ele dá Para os nossos componentes O Celsinho Modir É sem dúvida nenhuma Uma das pessoas Mais importantes Do nosso elenco E sem ele Seguramente A gente não conseguiria Fazer o trabalho Que a gente faz Fola que montou Também um carro de som Incrível É É um Capitão Maravilhoso Daquele time No domingo A gente estava lá Do lado do carro de som É Sensacional O time de canto E cordas Também muito bem Conduzido ali Por ele E o nosso parceiro Lá da Baixada Eu tenho A mesma Opinião Do Edu Tanto Quanto o Celsinho O Celsinho Passou pelo Colorado Também Já cantou no Colorado Inclusive Se não me engano Antes do Camisa Depois foi para o Camisa E o Chitão Dispensa comentários O Chitão Virou um amigo O Chitão É Até redundante Mas assim O Chitão Hoje também É o nosso É o nosso Termômetro Ele traz A comunidade Ele traz Daquele bancado É um cara Extremamente carinhoso Carismático É um cara Dispensa comentários Eu nunca vi Ele de mau humor É um cara Que consegue Separar O pessoal Com o profissional E o que ele faz Nos nossos ensaios Acho que vocês Até acompanham O que ele faz Nos ensaios Tanto de rua Quanto técnico E no desfile É uma coisa absurda Por isso que ele Vem nessa crescente Eu tenho certeza Absoluta Que ele vai chegar Muito, muito longe Eu já até Bico com ele Vamos fechar O ano que vem Já de novo O contrato já está Na mesa O Chitão Vieram alguns convites Para ele Esse ano Mas muito rápido Na quarta-feira De cinza Eu falei Pô, não esperar Nem o defunto esfriar Já querem Levar meu O meu poveiro Ele é um amor É um cara Que realmente Ele merece Tudo isso Que está acontecendo Com ele Ele merece Então o Chitão Cara Eu não tenho palavras Para agradecer O que o Chitão Faz pela escola Ele domina também Ele tem Essa carisma Igual o Celsinho Tem Que o Celsinho Também é um amigo Inclusive a família dele Meu pai, mãe Tudo Me dão um carinho legal Então assim O Chitão É um cara que Enquanto eu estiver À frente Ele está aqui comigo Eu vou ameaçar ele Vou fazer Assinar um contrato Meu Fechar ele na sala Porque o Chitão Eu sei que Menos dias Mais dias Ele vai estar Em algum lugar também Eu espero que só no Rio E aqui Igual o Celsinho E o São Paulo Ele fique no Colorado E eu acho que Pelo trabalho que a gente Vem fazendo E pelo carinho que eu tenho Com ele E ele tem comigo Eu acho que ele está comigo Até o Chitão Estou te avisando Ele não sai E a dupla Celsinho Então são muito amigos Vivem juntos Mas muito amigos Exatamente São amigos E falam muito É muito bacana Eu já tive a sorte De ter os dois Cantando um samba Meio eliminatória E era só risada E era só risada com os dois Porque os dois São muito amigos E assim O time de canto Meu também Graças a Deus Hoje O Chanel Todo mundo Que está lá O time está maravilhoso Hoje eu tenho O Thiago Eu tenho todo mundo Eu não posso falar Nome Senão eu vou esquecer Vou ter um problema lá Mas assim O meu time de canto Hoje É de muita competência Eu estou muito satisfeito Muito feliz Tanto com a parte De harmonia Quanto os intérpretes Hoje eu estou bem Municiado Graças a Deus Eu estou bem Inclusive A situação aqui É bem parecida Porque são dois Grandes sambas De 2019 São dois Grandes sambas E são Duas Módulos musicais Muito bons Muito bons O Chitão E mestre Alan E com o Celsinho E o Igor É Acho que Está bem parecido O samba do Colorado É uma porrada Não é brincadeira O samba do Colorado Ele vem Ele vem numa crescente Esse samba É muito engraçado Porque não era o samba Ele quer falar Como é que foi isso aí Então esse samba Assim na verdade Nós tínhamos duas opções Nós tínhamos dois sambas Que como você falou Era uma paulada mesmo Né Só que assim Esse samba Ele era mais Mais pra frente Ele Eu como presidente Via esse samba No momento Pra abrir o carnaval Teria que ser esse samba E se fosse Se eu fosse Campeã Do acesso Fosse a primeira do sábado Provavelmente talvez Não poderia não ser esse samba Porque o outro samba A melodia dele A comunidade abraçou melhor Porém Ele veio Transformou Ele se transformou nisso Ele virou Um Um axé Eu hoje Eu acredito que esse samba Ele venha Ele vai ter a mesma Repercussão Que o axé Então Pô É um samba maravilhoso O Tatuapé também Desse fez documentário O Du tem essa felicidade também De estar sempre Com a mão boa Todo ano Todo ano hein Pô Eu preciso até O ano que vem Eu vou pedir O conselho O que você faz Porque graças a Deus Eu também Tenho três com a mão É Isso que é formato O Colorado também Ele tem acertado Ele tem um formato Um pouquinho diferente Uma eliminatória fechada Com a comunidade Ouvindo sambas E aí depois A escola divulga Os dois finalistas E divulga o campeão Na festa E também Foi um samba Que a escola Abraçou Eu sempre brinco Com o Tenor Eu falo Tenor Você ficou Trezentos anos Sem ganhar nada Mas quando ganhou Está dando tapa Na cara de todo mundo Esse trabalho Você acha que Esse processo também Dessa escolha fechada E da comunidade Escolher o samba Faz toda a diferença Na hora de vir Para a avenida Edu? Eu acho que faz Na escolha Eu acho que faz Na escolha Na verdade Nós definimos Esse formato Há seis anos atrás E estamos praticando Esse formato E colhendo frutos Desse trabalho A qualidade Dos nossos últimos sambas Pode ser Talvez um indicador De que A gente está fazendo Algo interessante Para a escola Interessante Para a qualidade Do nosso samba Nós não temos O processo normal De eliminatória De final No limite lá Todos os nossos componentes Podem participar Da escolha do samba Nós fazemos Entre os nossos Departamentos Da escola Essa escolha Todos eles São convidados A ouvir E opinar E a gente Acaba sempre escolhendo Aquele samba Que é o samba Que mais agradou Todos os nossos componentes Através dos seus Departamentos Que podem ouvir Podem se manifestar E o que a gente Fazemos ali Na verdade É fazer a somatória Disso Saber qual é o samba Que agrada A maior parte Da nossa comunidade E o que é legal É que a gente Nunca teve Nesse processo De escolha do samba Interno A gente nunca teve Nada assim Tão disputado O samba ganhador O samba que a gente Apresenta Como samba ganhador Ele é quase sempre Unanimidade Entre os nossos componentes Entre os departamentos todos Nós somos O processo de escolha Envolve Os 13 departamentos Da escola E mais 6 votos individuais Que é a comissão De carnaval da escola Que é composta Por nós 5 diretores Mais o nosso carnavalesco Nos últimos 2 anos O Wagner Santos Então todos os nossos Departamentos ouvem Eles recebem o samba O áudio A letra Junto com a sinopse Do enredo E junto com O manual de julgamento Do quesito samba-enredo Para que a gente Possa fazer essa escolha Pensando exatamente Nisso Que o Ká falou Pensando Nas condições Do nosso desfile Pensando na necessidade Da escola Para escolher aquele samba E graças a Deus A gente tem Conseguido acertar E os nossos sambas Nos últimos anos São sempre apontados Como sambas muito bons Esse 5 da comissão Você, Erivelto, Igor Eu, Erivelto, Igor O Toninho O Edu sambista E mais o Wagner Santos Certo É isso aí Eu acho que tem mais perguntas aí Mas tem pena Tem um monte Mandando muito mais abraços Do que pergunto O Thiago Araraque Falando que o melhor presidente O Edu Tiago Araraque Araraque A gente erra A gente erra o nome dele Toda vez aqui Ele fala todo dia Que a gente erra o nome dele Toda vez Esse é meu parceiro Meu amigo Um beijo, Tiago O Lucas Daniel Parabéns a tuas agremiações Mas aplausos ao presidente K Pelo forte trabalho Com a Colorado do Braz Ótima administração Agradeço Natália Oliveira Obrigado pela tua pele Pelo acolhimento A Ju Juliana Cardoso Que maravilha Meu Um beijo Nossa parceira Maravilha Meu presidente Meu amigo Edu De novo o Thiago Araraque Pergunta pro senhor Eduardo dos Santos A gente já sabe que é amigo O senhor Senhor Eduardo Como está o carnaval Da Tatuapé? O carnaval da Tatuapé Tá sendo finalizado agora E com muito trabalho Com muito sacrifício Mas eu acho que a gente vai Fazer mais uma vez Um grande de Chile O melhor da nossa vida Eu tenho certeza absoluta Falando em carnaval A gente tem duas realidades aqui Que o Colorado do Braz Ela tá com o barracão na FUP E o Academia dos Tatuapé Tá aqui do lado Na fábrica do samba Nós estamos agora Numa semana de transportes De alegorias Como que é Conta um pouquinho Como é montada Essa logística Porque a maioria das pessoas Ficam mandando mensagem Pra gente Dizendo E aí Como que funciona Como que é A escola sai qualquer hora Então conta um pouquinho Edu que tá aqui do lado A FUP tá perto também Mas um pouquinho mais afastado Como que é esse trabalho aí De trazer as alegorias E gente A batucada que vocês estão Escutando de fundo Barroca tá ensaiando Barroca checando Na hora que o Barroca A gente vai até dar uma paradinha Pro Barroca passar Porque ninguém vai ouvir nada Mas até lá Vamos conversando Edu, como que tá esse trabalho Essa logística De trazer os carros Pro AIMB? Não Nós vamos começar A nossa travessia Na sexta-feira Nós vamos fazer amanhã Aqui o nosso último ensaio técnico Aqui no AIMB E na sexta-feira A gente começa a fazer O transporte dos carros Pra cá No domingo A gente termina A gente não pode transportar Durante o dia Pra quem não conhece Essa logística O CET Bloqueia As avenidas Aqui As ruas de acesso Ao Sambódromo Apenas nas madrugadas Então a gente tem Da meia-noite Meia-noite e meia Até as cinco e meia Da manhã Pra fazer Esse transporte Das alegorias E lá na fábrica Como são sete escolas Que hoje ocupam a fábrica A gente tem Uma agenda lá A gente combina Entre as sete escolas Como é que cada uma Vai fazer o seu transporte Porque não dá Pra todo mundo vir No mesmo dia Nem na mesma noite Então a gente monta Uma agenda lá De modo que Cada escola traz Duas, três alegorias Por noite E nós estamos preparados Pra em três dias Finalizar o nosso transporte Vai começar na madrugada De sexta pra sábado Continua na madrugada De sábado pra domingo E finaliza na madrugada De domingo pra segunda-feira E presidente K Como o Colorado Tá fazendo isso? O Colorado Nós trouxemos Já tá vindo, né? Já tem dois carros Aqui já E algumas peças Nós começamos domingo Estamos vindo Hoje também Vem mais algumas peças Na madrugada agora Igual o Du falou Só pode depois da meia-noite Né? Então pra quem não sabe Só depois da meia-noite Mas a Colorado Já trouxe dois carros Falta algumas peças Dos carros que estão aqui Mas a base mesmo Do carro Já estão aqui duas Amanhã eu trago mais uma No sábado eu trago O Abre Alas E o outro Então até sábado De madrugada Pra domingo Tá tudo aí Já finalizei Já tô Aí eu vou ficar só na peça Se Deus quiser Talvez Bem poucas peças Porque Tem um carnavalesco Meio pra frente Aí que ele Duzentas mil peças Mas enfim Faz parte Estão trazendo Pestada em cima Do meu carro Mas Um abraço pro Léo Pô O Léo é Meu amigo também É um cara que Tá três anos com a escola E Ele é o grande responsável Por esse momento Da escola também É É muito É muito legal falando isso Eles falarem dessa realidade Ó gente Quem falar que sambista É vagabundo Eu vou brigar hein Porque ó A galera Tem que trazer carro de madrugada No outro dia de manhã A maioria que é voluntário Vai tá trabalhando Nos seus empregos normais Exatamente Patrão não dá arrego Não Ah não Vou ajudar minha escola Problema seu Amanhã você tem que estar aqui no horário Então essa é a prova gente Que Afora isso Essa brincadeira O que o samba E o carnaval Movimenta na economia da cidade As escolas de samba Os blocos de rua Então Valorizem a festa sambista Sempre valorizem Não deixa ninguém Falar mal do nosso carnaval não Eu acho que a gente O samba é tão sofrido Na sua história E Eu tô vendo Estou sentindo ares Que Querem voltar a isso A falar muito mal do carnaval Não deixa hein Mestre Pena É isso aí Até porque Carnaval é a festa do povo O povo tem que ser soberano sempre Muitas vezes não é A gente sabe De tudo que acontece aí Não vamos nem entrar no detalhe Mas O carnaval ajuda muito A economia Muito mais do que muita coisa Por aí Enfim O samba cura Como dizem Leandro Learte Leandro Learte Falava isso aí Exatamente Leandro Learte A Daniela Estrachino Tá mandando um abraço aí Falando que o bate-papo Tá incrível Alô Dani Ilha Sema Mastrocola Parabéns presidente Desfilei ano passado Se Deus quiser Vamos comemorar o Tri Pro 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 Edu O Rodrigo Ressuti Também Tá sempre com a gente Sempre com a gente Pergunta presidente do Tatu Qual foi a Maior dificuldade Para enquadrar o componente Pra ter a consciência De devolver a fantasia Com responsabilidade E quanto isso impacta Em porcentagem Na redução do custo Bom, essa é uma Boa pergunta, hein Tá querendo o segredo Tá querendo o que conte o segredo Vou prestar atenção Nessa resposta aqui, hein O Léo Tomara que esteja Do lado de lá Vendo essa Essa resposta É, esse é um trabalho Que também já começou Há alguns anos No Tatuapé Nós não Não comercializamos As nossas fantasias O componente Ele se torna Um associado Da escola É E a partir daí Ele Recebe uma Na verdade Ele negocia Com o chefe Da ala dele Uma agenda De ensaios Que ele tem que fazer Na quadra Na rua E aqui No sambódromo E a partir do momento Que ele cumpre Essa agenda De ensaios A partir do momento Que ele Conhece o projeto Da escola Entende o projeto Da escola Participa Do projeto Da escola Aí ele Ele ganha O direito De poder destilar Sem pagar A sua fantasia Com o compromisso De fazer Essa devolução Da fantasia Intacta Logo após O término Do carnaval E aí nós vamos Fazer um trabalho Lá na nossa fábrica Na fábrica do samba Nós vamos fazer Nós vamos fazer um trabalho Que não é inédito Não é novidade O Tatuapé Não inventou isso O Tatuapé Intensificou Esse trabalho O Tatuapé Fez esse trabalho Numa intensidade Muito maior A partir da devolução Então Falar que uma escola Reaproveita material É uma coisa Do século passado O que a gente Conseguiu fazer E aí sim Talvez Seja uma das nossas Grandes diferenças É que a gente Conseguiu Conscientizar O nosso componente Da importância Dessa devolução Da importância Que isso tem Inclusive No orçamento Da escola Naquilo que a gente Vai deixar De gastar Na compra Desse mesmo material Para os carnavais Seguintes Então É feito Todo um trabalho De recuperação Desse material E depois Desse material Todo recuperado A gente Inicia Um novo carnaval Sabendo Que a gente Vai reaproveitar Principalmente A parte Cara da fantasia Que é pena Que é pedra Que é Arame Tudo isso Nós vamos Reaproveitar Fazendo Uma nova fantasia Fazendo uma fantasia Que vai ser Elaborada Pelo nosso carnavalesco Pela equipe De criação Do nosso carnaval Ela vai ser Elaborada A partir Do reaproveitamento Dessas peças É muito legal Esclarecer isso Porque Quando a gente Fala esse assunto Sem explicar Como é que ele acontece A impressão Que pode dar É que a gente Vai usar A mesma fantasia E isso não é verdade A gente vai Criar uma nova E produzir Uma nova fantasia A partir Daquele material Que a gente Conseguiu recuperar E isso hoje Tem um impacto Financeiro Muito grande Dentro do nosso orçamento Eu te diria Sem nenhuma dúvida Que isso equivale A um grande patrocínio Entendi E eu posso falar Porque eu Amigo do Igor Que sou Fui muito no barracão Na fábrica E a organização Lá Godói É um negócio Eu sei Eu conheci Eu conheci Tamo ao vivo O pessoal Deu um salve Pra gente Aproveitar e mandar Um beijo Rebequinha Beijo Tá mandando um alô Rebeca Minha namorada Abraço Esqueça 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 Tá ao vivo Tá ao vivo Não tem o que fazer Chitão tá aqui Dando salve Um abraço Deu moral hein Chitão Espero que você Pegue o recado A Kézia falando Que Chitão falando Chitão Chitão é nosso Tudo mais A Jennifer Vieira Falando que os dois Presidentes são incríveis A Cristiane falando Vamos passar passando Vamos passar passando Que é uma frase Que o Ká sempre fala Lá na Na largada da escola O nosso bordão Virou um bordão É Hakuna Matata O pessoal tá Muito feliz aqui Eu vou aproveitar O pena O que o presidente Edu falou Gente a gente tá falando Mais alto Por causa do ensaio O presidente Edu Falou do processo O trabalho Da comunidade Primeiro dessa doação Das fantasias Pra comunidade Do recolhimento Dela Do reaproveitamento Como que o Colorado Trabalhou nisso Pro carnaval Desse ano também Então o Colorado Esses cinco anos De acesso Eu nunca cobrei Fantasia Não tinha condições De cobrar O pessoal Da Colorado do Brás Infelizmente Não tem condições De pagar A gente sabe Dessas condições E sabemos Que precisamos Das pessoas Então eu No acesso Eu não cobrava Nunca cobrei E pedia pra devolver Pra tentar De repente Usar o próprio ferro Ou então De repente Vender pra uma escola Do interior E fazer alguma coisa Que seja Que conseguisse Me trazer um retorno Pro próximo carnaval No acesso Devido Não ter quadro Não ter um patrocinador Não ter uma bilheteria Então a Colorado do Brás Ela é uma escola Que infelizmente Ainda nós estamos Com esse problema Mas eu acredito Que o ano que vem Agora Eu tive a presença Do prefeito Semana passada Lá do Bruno Covas E ele Se comprometeu Graças a Deus A me dar um espaço Ceder um espaço Pra escola Eu estou muito feliz Me emocionei demais Lá ele Ele falando Não é justo A Colorado E Eu me comprometo A arrumar um espaço Então isso pra mim Foi um momento Único também Domingo passado Inclusive isto Então a gente está Vivendo um momento Maravilhoso E assim Referente a fantasia Eu hoje Eu peço um valor simbólico Eu não tenho como Ainda ter associados Eu estou fazendo Um trabalho de formiguinha Eu não consigo ter Esses associados Eu não tenho O que oferecer Pra esse associado Eu não tenho um espaço Pra fazer uma feijoada Falar você não paga feijoada Ou for fazer uma festa Você não paga Pra entrar na festa Então infelizmente Ainda não tenho Essa estrutura Então eu estou pedindo Um valor simbólico De 150 reais Na fantasia Eu dou o calçado E dou a camiseta Pro ensaio técnico Ensaios técnicos Já acabaram Mas eu estava dando Fazendo meio que Esse pacote Paga em 4 vezes 5 vezes As pessoas não precisam Ter vergonha de pagar De repente em 5 vezes A gente faz um Um pacotão E vamos que vamos Porque ajuda de qualquer jeito Porque o espaço Que eu estou hoje Eu pago 5 mil reais De aluguel Então assim Acabou o carnaval Mesmo assim Eu continuo pagando Então eu não posso Então eu não posso perder Esse espaço Enquanto eu não tiver Um espaço Da escola É um espaço Que me proporciona Eu fechar a rua De um domingo Então não é qualquer lugar Qualquer bairro Que você consegue fechar Uma rua de um domingo E ensaiar Como se a rua fosse sua E hoje nós temos Essa graças a Deus Podemos falar Que a gente tem Esse conforto De ter que colocar Um banho químico Colocar um palco Fazer uma festa Nós fizemos a festa De bateria na rua Então é um momento Também que a gente Pode comemorar Tem esse espaço Que é a realidade A bateria Que está tocando Dentro de uma quadra Ela pode de repente Não ser aquilo na rua Então nós estamos Trabalhando com O Pena sabe melhor Até do que eu estou falando Né Pena A bateria é aquilo ali Ela está no espaço aberto Se ela estiver tocando Alto ou baixo Ela não vai maquiar E o canto também Da escola Então a gente aproveita Desse momento A gente aproveita Dessa situação E trabalha o canto E a bateria É tudo a realidade Da escola Então a fantasia Era isso Mas mesmo assim Eu vou sair com 2.200 pessoas Eu estava falando Com a minha secretária Ontem 300 pessoas pagaram Então assim Esse é o momento De frustração Para mim Como presidente Porque Infelizmente A comunidade Nesse momento Nesse aspecto Eu sei que não tem Né Eu tenho Desde agosto Paga em 5 vezes 6 vezes Então assim Infelizmente Minha comunidade Não tem condições De pagar E eu preciso deles Se não puder pagar Mesmo assim Eu quero que eles saiam Comigo Eu quero que eles façam O que eles estão fazendo Que é cantar E evoluir E eu entendo Perfeitamente Que eles não tem Que vai fazer falta Esses 150 reais E eu estou De coração aberto Para trazer eles Para a escola Mesmo sem Poder pagar Esses 150 reais Era um valor simbólico Desde o começo Mas hoje Eu preciso deles Mais do que Dos 150 reais Até porque É uma comunidade Que abraçou a escola Desde lá de trás Exatamente Agora A cerejinha do bolo Não dá para deixar de fora Exatamente Eu não posso Ser mal agradecido Com eles Que me abraçaram Entenderam o meu jeito De me expressar Porque muitas pessoas Me prejulgam Por eu ser um pouco fechado Por meu jeito de falar E eu estou sempre melhorando Estou sempre buscando Melhorar com eles Escutar mais Pedir desculpas E no começo Eu não sabia fazer isso Hoje eu já sei Então eu escuto muito Todo mundo vem falar um pouco Todo mundo parece fundador Aparece dono da escola E eu tento administrar No especial Da melhor forma possível O filme ficou bonito O filme ficou bonito Tá cheio de pai Todo mundo quer ser pai Mas faz parte A gente tá aprendendo A lidar com isso Você falou do Bruno Covas Aproveitar E muito legal As ações que o Bruno Tá fazendo Visitando as escolas Gente independente É o que eu ia falar Ideologia de qualquer pessoa O sambista tem que louvar Essa atitude do prefeito Ir nas quadras Tentar ajudar ao máximo A escola A gente viu Que o Carnaval do Rio Tá passando Nesses últimos anos Por uma prefeitura Que não dá o apoio devido Então parabéns Bruno Covas A prefeitura de São Paulo Por esse apoio É um cara jovem né cara Que aí ele Veio a coisa com outro olhar né Ele teve lá também Ele teve no Tatuapé também? É ele teve uma semana antes No Tatuapé Eu vi foto dele no Tatuapé No Rosas, Colorado Vila Maria X9 Bruno se quiser vir na Sasp Pode vir Conversar com a gente num debate Só chegar também Por favor Você já pensou prefeito Porra Seria legal Já vou mandar O Denis Tá vendo o Denis Vigul Tá vendo lá Rapaziada do Colorado Ó Denis Denis é ritmista do Colorado E ele mexe com esse negócio Dessas adesivagens De instrumentos Denis nas caras Denis nas caras Mas o Denis é Você que não Você que não me adesive Os meus lá Que vai dar problema Pra você também O Gilberto Alemão Diretor de tamborim Lá da Tatuapé Mandando um abraço Mais conhecido como Meu filho É parece Parecido mesmo Já me falaram Pô o filho do Edu Tá comandando os tamborins Lá no Tatuapé É o próprio Mandando um abraço Falando que muito honra Ele é esse trabalho Guilherme Santos Colorado vai com tudo Jorge Augusto Carnaval de São Paulo Tá de parabéns A Joyce Joyce também Dando um abraço A Joyce lá do Tatuapé E é isso aí Pessoal tá comentando aqui Uma coisa que a gente tem que lembrar O grupo especial ontem Foi a entrega das pastas As pastas É o que ajuda o jurado A julgar A toda defesa A defesa do carnaval Estão nessas pastas E virou um negócio Virou um evento Isso aí A pasta virou A pasta virou uma coisa Já não é mais Já não é mais A gente brinca Que a pasta virou A gente conhece os amigos Que fazem a pasta Aí tem gente que fala Setembro Comecei a pasta Na minha escola Como assim setembro? Então Foi entregue ontem Lembrando que a escola Que não entregar É penalizada Tem muita escola Que O pessoal fala Nossa mas por que Esse enredo Que eu não achava nada Ganhou 10 Que estava bem explicado Na pasta Então É um trabalho muito importante Esse né Edu? É um trabalho fundamental Na verdade A pasta é O compromisso A promessa Que a escola vai fazer Para o jurado A pasta é a referência Que ele usa Para poder fazer O julgamento Daquilo que ele vê Na pasta A escola se compromete Em cada um dos quesitos A um determinado projeto E o julgador Ao ver o destino da escola Ele vai Se certificar Se aquilo Que foi prometido Está sendo cumprido Essa é a função Principal da pasta Orientar O julgamento Do jurado E é muito legal É um trabalho Que hoje até Virou Item de regulamento Com penalidade Sim Então Passou a ser uma coisa Até um pouco mais séria Do que era no passado Esse ano está mais tranquilo Mas pô Era uma competição O que? Eu já ouvi falar Que tinha pastas alegóricas Pastas alegóricas É demais Mas é muito legal Esse trabalho E eu falo Pessoal da liga Pessoal das escolas Era um documento Que tinha que ser mostrado Para o público Depois do carnaval Em algum momento Que é muito bacana Ver A ideia Que você Você tem a ideia Só do enredo na cabeça Do visual Mas você vê Toda a defesa Do trabalho É muito bacana Eu queria até agradecer O Thiago Morganti O Gil O Pachorro A Karen A minha noiva A minha mulher Que tirou todas as fotos Para a pasta Ela virou Minha diretora de carnaval Então não posso deixar De falar dela E igual o Du falou Hoje virou A pasta virou Uma seriedade A pasta hoje Realmente Se você não fizer Conforme manda o figurino Traz um problema Para nós Que lá na frente Ela pode te levar Uma coisa muito séria E uma derrota Então A pasta realmente Hoje Será que estão ouvindo O que a gente está falando Está ouvindo Mas o que a gente vai fazer A bateria vai passar Nós vamos dar uma pausa A gente bebe uma água A gente deixa até ao vivo Para a galera ver a bateria Tá bom Quando a bateria passar A gente volta E termina o programa Tá bom Então gente Fica com a bateria do Barroca Valeu Tchau Abertura 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 Amanda, vê se Ajusta a gente aí Ó, hein Live, teve live das meninas Live com os presidentes O carregador E continua aí, Pena Vou pegar o carregador que tá ali, peraí A gente vai continuando aqui A gente teve a, como ele estava falando A live das meninas hoje, antes Teve ontem o programa que eu fiz Com um diretor de bateria de carros E a SAC tá levando isso aí De uma forma muito legal A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui Porque a gente sabe como é que é Da mesma forma que a gente Se desdobra pra fazer o trabalho aqui A gente também tem muitas críticas E a gente fala o que a gente acha E as pedradas também vêm Então, ó Mas é Faz parte do jogo A gente Tem que no nosso jornal Fique saber da qualidade das escolas Como a escola passou aqui nos técnicos É isso aí O Gilson O Gilson Amaro tá falando Boa noite, um abraço Meu irmão Tamo junto Tamo junto, Gilson É, o Gilson é meu compadre Meu amigo Meu irmão O Gilson a gente se conhece Má de 20 anos Crescemos juntos, né Então O Gilson é Desprende o comentário, né Edu? Porque é um cara que é meu amigo Não é meu vice-presidente Ele é meu amigo É meu irmão Então Tamo junto Ele sabe disso Foi? Oi, oi, oi A Priscila Martins Ansiosa pra ver a família Colorado na avenida Toda rapaziada falando A Rebeca Maia Rodrigo Godoy Tá muito gatinho Que coisa, hein A namorada dele Olha E ela falou aqui Rodrigo Godoy Tem namorada? Gostaria de te conhecer Que coisa, hein A Dani Strachino Já tá falando Pra alguém desligar A internet da Rebeca E o Felipe Tá perguntando pro Edu Quantos por cento Reaproveita as fantasias Lá no Tatuapé? Na verdade A gente tá chegando Esse ano Por exemplo 2018 Nós Batemos o nosso Próprio recorde Lá de devolução O microfone tá ligado De todo mundo? Só pra ver Bele, bele Tudo bem lá? Tá tudo bem Agora tá Esse ano a gente Chegou no número Record Batemos o nosso Próprio recorde, né Acho que a gente Recebeu de volta 99% Das fantasias Que destilaram Em 2018 Foi um Índice Elevadíssimo E isso é Isso é trabalho É como eu costumo Dizer lá, cara O Tatuapé É O seu componente Sem o nosso Componente Nós não seríamos Absolutamente nada É esse componente Principalmente O componente Fantasiado O cara que é julgado Né E tudo que a gente faz Ali É no sentido De ajudá-lo A fazer pelo Tatuapé O grande destino Que a gente gosta E que a gente tem Ele cuida Ele cuida daquilo Ele cuida daquilo com carinho Absoluto Ele vem pra cá Ele desfila Depois ele chega lá Ele arruma tudo direitinho No mesmo saco Que a gente entregou Desfila nas campeãs Desfila nas campeãs Desfila nas campeãs É que faz toda a diferença Entendeu? Então a gente está chegando Num nível assim Quase de 100% De devolução O que faz toda a diferença O que faz Com que Além da Da qualidade Do destile Que tem a ver Com o fato De a gente Não vender Porque a gente consegue Ter esse componente Na quadra Ensaiando Se dedicando Ao nosso projeto Né A partir de agosto Que é quando a gente faz No primeiro sábado de agosto O Tatuapé faz Oficialmente A apresentação Do seu samba enredo E a partir desse Primeiro sábado de agosto A gente começa Os nossos ensaios de quadra Que só vão terminar Como vai ser sábado agora Uma semana antes Do nosso destile Entendeu? Então Isso tem Isso é um projeto Que ele interliga Todas essas ações Que a gente toma Entendeu? Então Não vender a fantasia Tem também a ver com isso A gente quer o componente Na quadra Com muita antecedência A gente quer Que ele participe Do nosso projeto A gente faz Eu sei que é exaustivo isso A gente ensaia demais A gente se reúne demais Mas a gente discute com eles Todos os itens Do nosso projeto Nós ainda não chegamos Nesse nível De excelência Mas um dia Eu tenho certeza Que a gente vai chegar De transformar O nosso componente No nosso elenco principal Ninguém Virá pra cá Pra destilar Sem ter Plena consciência Da sua função Aqui na pista E todos nós Temos uma função Todos nós No tatuapé Todas as pessoas Que vêm pra pista Têm uma função Uma função Determinada E que ela precisa Ser executada A gente costuma dizer Pra esse componente Que ele Na verdade Tem quatro quesitos Fundamentais Onde ele É o protagonista Se ele não desempenhar A sua função A escola Não vai conseguir Fazer um desfile Perfeito E um desses Quesitos Que a gente coloca Na mão do componente É fantasia também Sim Porque o jurado Se ele for lá na fábrica Ver a fantasia Que a gente está produzindo Entendeu Eu tenho certeza Que a gente tira a nota 10 Entendeu Mas o que o jurado Vai julgar Não é a fantasia Que a gente fez O jurado vai julgar A fantasia Que o componente trouxe Então se ele não Trouxer a fantasia Que a gente fez Com certeza Ela não será bem avaliada Então o carinho Com que a gente trata isso O carinho com que O componente trata isso Em nome da nossa escola É fundamental Agora para desempenhar isso Primeiro ele precisa Ter informação Sim Segundo ele precisa Estar presente No nosso projeto E o nosso projeto lá Também é outra coisa Que a gente fala muito lá O nosso projeto É coletivo Não existe um projeto Individual no Tatuapé O projeto é coletivo O projeto somos Todos nós juntos Um dependendo Da função do outro Todos um só coração Exatamente A gente costuma Falar muito essa frase Um só coração Somos um só coração Mas mais do que isso Todos nós juntos Somos muito mais importantes Do que cada um de nós Individualmente Entendeu Esse é o nosso mantra É isso que ele precisa entender E é isso que ele precisa praticar Que cada um dentro do nosso desfile Tem uma função E ninguém pode vir para cá Sem conhecer E principalmente sem poder Até por desconhecer Desempenhar essa função Eu acho que é o grande desafio Das escolas de samba Para os próximos anos Eu sempre brinco aqui na SAS Porque eu falo que Antigamente Até Tem muito lugar ainda que é assim Que 90% dos componentes De uma escola Eles acabam Não se importando Com o julgamento E ele quer Fezejar Ele quer bagunçar Ele quer tirar onda dele Eu acho que O desafio das escolas é Mostrar para ele A importância dele No contexto Ele não é só mais um componente Que está ali Porque comprou a fantasia Ele está ali Porque sem ele A escola não vai fazer O desfile que ela projeta E mostrar para ele Que é o seguinte Mesmo com o julgamento Dá para você se divertir E não só na pista Porque a pista É 20 minutos de desfile Que fica dentro Mas é durante o ano É o que o Edu falou É trazendo sua família Na feijoada É você Agregando cada vez mais pessoas Para Para falar Eu brinco Não é se tornar uma religião Mas se tornar um Um encontro mesmo Como se fosse um encontro de família Toda semana Eu tenho que ir lá no Tatuapé Eu tenho que ir na Colorado Porque eu me sinto bem lá Eu me sinto importante lá Então acho que Esse é o desafio Das escolas Para os próximos anos Porque a gente vê Tantos outros eventos Chamativos O cara às vezes Vai curtir o bloco No carnaval aqui em São Paulo O bloco está crescendo Cada vez mais E eu acho que As escolas de samba Têm que pensar nisso Em tratar bem As pessoas que vão para lá Para que elas não saiam Mais Entendeu E tragam mais pessoas Eu acho que é isso Exatamente isso Eu penso igual O Duro é uma palestra É muito Eu acho Exatamente As coisas que ele fala Eu absorvo De coração Sem hipocrisia É uma coisa Absurda O conhecimento que ele tem De falar com as pessoas Esse jeito dele E assim Eu faço Eu uso suas palavras também Eu acho que o componente Ele consegue se divertir Com uma responsabilidade Com uma seriedade Ele precisa Eu levo muito isso Para o componente Que ele precisa saber Para ele procurar saber O que é o carnaval O pré-carnaval Eu acho que o pré-carnaval Ele diz isso tudo Eu também ensaio desde agosto Igual o Duro A Colorado também ensaio Desde agosto Na rua também E é difícil demais Você tem esse comprometimento Do componente Eu tenho um componente lá Que está aparecendo agora E aí ele chega lá E fala Pô, eu tenho Rui o osso Eu passei Eu tenho história Então assim E aí você precisa saber Como você vai administrar isso Porque não é fácil Você também vir Dando a paulada Mas também não é fácil Você ouvir E eu acho injusto Com um componente Que vem desde agosto Ensaiando com você Essa pessoa chega agora Pô, eu tenho 30 anos de Colorado Eu tenho que ensaiar Não, não é assim Então assim E assim É um número O Duro falando aqui Até me estourando as coisas Mas assim Porque é muita coisa Para falar em pouco tempo Mas assim Esse número do Duro É Das fantasias aí É uma coisa Surreal, cara É Uma coisa de invejar No bom sentido Porque assim Pô, eu acho que Qualquer escola hoje Tem como referência Essa parte Pelo menos essa parte Da tua pé Pô, vamos tentar Trazer essa informação Para o componente Igual o que a Tua Pé faz Eu uso como exemplo Porque, pô Não é nem Independente de você Vai usar ou não Eu acho que é O comprometimento Do componente Com a escola Trazer e devolver Essa fantasia Não jogar no chão E ir para que bancada Eu particularmente Trago duas De dois a três caminhões E coloco ali, cara Então é só sair Jogar no caminhão Eu falo muito isso Pô, pode jogar no caminhão O Duro ainda tem Esse privilégio De trazer De pegar do jeito Que ele entregou E trazer Que é um trabalho De formiguinha Que não foi Da noite para o dia Eu tenho certeza Do dia para a noite Mas assim Que é um trabalho Ardo Mas eu procuro Chegar nessa parte também De repente Assino uma nota De um documento Que você vai se comprometer A entregar E não pagar a fantasia Também tem esse projeto Hoje eu não tenho Essa competência Porque assim Qualquer 150 reais Hoje me ajuda Num barracão Numa mistura Nalguma coisa Mas no futuro Um futuro próximo Se Deus quiser Eu tenho também esse projeto De de repente Não cobrar De fazer a ala da comunidade A ala do De só Se a gente saiu Faltou menos Você ganha a fantasia Faltou mais Você vai pagar Ou você não desfila Porque eu sou um pouco Meio rebelde Mas é Eu não tenho um pouco Essas paciências Que alguns presidentes têm Mas eu Eu quero fazer alguma coisa Que dê essa Mas já tem mais Do que teve um dia Tenho muito mais Tenho muito mais Eu aprendi Graças a Deus Eu escuto muito Gil Eu escutei alguns amigos Que calma Vai por aqui Respira Conta até 20 Não até 10 Mas até 20 E eu estou Graças a Deus Eu estou Estou num crescimento Vou falar É teste para cardíaco Ser presidente Escola de samba Porque É Houve de todos os lados Primeiro Já começa a ouvir Logo depois do carnaval Porque falam de regulamento A culpa é dos presidentes O enredo que não gostou A culpa é do presidente Eu não consegui É culpa é do presidente Então o presidente sofre também Exatamente Eu costumo falar Que o avião Quando o avião cai Ninguém fala Focou o piloto Que derrubou A comissária Estava pesada É o piloto A comissária Pô Subiu bonitinho Desceu maravilhoso Foi a tripulação Fudeu Caiu o helicóptero Desculpa Pode falar Caiu o helicóptero Bateu alguma coisa Foi o piloto O piloto dormiu Não abasteceu Ele não leu o manual Ele programou errado O computador Então assim Isso é triste Não sei se o Dudu Tem a mesma opinião Eu tenho a mesma Mas assim Não é fácil você Absorver todas as críticas Sozinho Se deu certo O carnaval Permaneceu Foi a comissão Foi todo mundo Se o Colorado De repente Dá uma trave O Colorado Não gastou O que tinha que gastar Por isso que Então assim Então é difícil Você acabou de falar O Colorado O presidente Por mais que ele tenha Essa cara feia Ele tem coração Ele tem família Ele tem sentimento É a marcação serrada Se você aparece Com um carro novo Agora fala Meu Deus do céu Meu carro tá fazendo Baralho na suspensão E eu preciso Esperar o carnaval Se Deus quiser Eu tenho 10 anos de emprego Não preciso falar De onde eu trabalho Mas assim Numa grande rede De comunicação Eu tenho 10 anos de emprego Meu carro Eu fiz em 36 Já paguei 24 Cai demais Mas é Pô É difícil Por conta disso Desse jeito dele Que muitos presidentes Escola de Samba Gostam muito dele A gente ouve muito O carro Caio da hora Aquele jeitão dele E tal Não sei o que Porque é autêntico É verdadeiro E aí vem aí e fala Eu pago um preço Mas para algumas pessoas É uma virtude Você ser sincero E falar Porque eu gosto De resolver olho no olho E depois vamos comer uma pizza Vamos beber um refrigerante Um suco Quem toma cerveja Toma cerveja Mas assim Eu falo Tanto na comunidade Quanto na liga Quanto onde tiver Que te falar Eu vou falar E isso é meu Eu não posso perder Essa minha essência Mas igual eu falei aqui Eu estou Graças a Deus Eu estou numa evolução Desses anos De 5 anos No acesso Eu aprendi muita coisa Com meus erros Também tomei paulada De falar de testa E não ser legal A repercussão Mas também aprendi muito A escutar Né Du Claro Então Faz parte do crescimento Faz parte do crescimento Do ser humano É isso aí Muitas perguntas Mas nosso horário Já está dando Já está dando horário Ninguém falou o resultado Do jogo ainda Já falaram Coríntia virou 4x2 Coríntia Agora pode falar Em Coríntia Absoluta Eu também Doido Magneiro Pode falar Vamos embora Vamos invadir Só mandar um abraço Para todo mundo Que está falando Com a gente aqui Domênica Rebeca Rebeca Está falando hoje Rebeca Rebeca Tamires Tamires Que é mulher do Felipe Manda um abraço Que são meus afiliados De casamento Inclusive fui padrinho De casamento deles Eu queria mandar um abraço Pode mandar por favor O Cacá Mascaranhas E dizer para ele Eu queria na verdade Que Saber do Cacá Se Nós mandamos para ele A sinopse do nosso enredo A letra do nosso samba E o áudio do nosso samba Eu queria saber Infelizmente ele não está aqui Que eu ia perguntar isso para ele Eu queria saber Se ele ainda tem alguma dúvida Porque ele falou aqui Que o samba Não batia com a sinopse E tudo mais Então Eu vou mandar um abraço Para ele E espero que agora Esteja tudo esclarecido Não, e essa é a resposta Não, e assim E até aproveitar O que o Edu está falando É o seguinte, gente A gente está brincando aqui Mas, ó, Edu Às vezes é complicado Às vezes a gente fala coisa aqui A gente A gente nunca quer desmerecer Nenhuma escola Quando você foi no carro Pegar o carregador Eu estava falando isso aqui Eu não estou dizendo Pô, você É um tom de brincadeira Tudo isso Mas estou dizendo A gente, pô Às vezes a gente recebe Umas ligações aí De presidente Vamos matar todo mundo A gente está querendo Sempre ajudar O Carnaval de São Paulo A gente sempre brinca A gente não é dono da verdade A gente Na verdade A gente quer Dar oportunidade Para as pessoas Que não estão aqui Ter um entendimento maior Da coisa Não só a visão ali De, pô, passou bacana Mas falar do detalhe Do espaçamento De casal De samba De enredo E é muito complicado Para a gente Como que é complicado Para a presidente Para a gente também Que a gente dá cara a tapa aqui E apanha bastante Mas também a gente Recebe muito elogio Tatuapé mesmo Não, só para esclarecer Eu não estou contestando nada não Estou fazendo uma brincadeira Porque o Cacá é meu amigo Sim É que nós fizemos questão Inclusive de mandar A título também De esclarecimento A título também De Elucidação Em função da dúvida Que ele comentou Aí eu tinha falado Com o Fábio lá Que é o O nosso assessor De imprensa Até agradecer o Fábio Para que Passasse o material É esclarecedor É esclarecedor Da nossa parte E só por isso Não estou contestando Opinião de ninguém Não, claro Muito pelo contrário Vocês tem Total liberdade E total autonomia Para entenderem E opinarem Sobre aquilo Que vocês estão vendo Que a gente Apresenta aqui Foi só A título De esclarecimento Não estou contestando isso Acho que é importante Essa troca de informações Também entre a gente Porque às vezes Também a gente Se pega meio vendido É Igual a gente Ultimamente a gente está conseguindo Ter acesso às pastas Das escolas Mas já foi muito difícil Comentar carnaval Aqui só no visual Sem a gente pedir a pasta Não Vocês vão fazer o que Com a nossa pasta? Pô, a gente só vai comentar O carnaval Então é Para a gente também É muito difícil esse trabalho Até agradecer a equipe Da SASP inteira Não só da SASP Dos outros veículos De comunicação A gente sabe que é Que o trabalho é árduo Sem apoio As pessoas não querem Apoiar financeiramente Acham que não é um produto Vendável Mas é Nós estamos aqui Com uma audiência fantástica Nesse mês A gente conseguiu 4 milhões De alcance Nas redes sociais No ano passado Foram mais de 1 milhão e meio De acessos no carnaval Na página Então é a prova Que a gente É um conteúdo relevante E é prova Que é um conteúdo Que pode ser até comercializado Por sua empresa Se quiser Comercial ArrobaSASP .com.br Por favor Dessa força para a gente Dessa força E prova da importância Também do trabalho Que vocês desempenham De cobertura do carnaval Que é muito importante Para nós também É muito importante Para as escolas Para nós Que produzimos Nós somos Na verdade Produtores De um grande espetáculo Que se desenvolve Em dois dias Em 14 atos Cada um comandado Por uma escola de samba Então é importante Então é importante também Para nós Essa cobertura Cada vez mais profissional Cada vez mais Balizada Cada vez mais consistente Que vocês fazem Então isso que eu estou falando Com o Kaká É que foi Realmente É um título De esclarecimento Que a gente Mandamos para ele Esse material Eu também Ano passado Também fiquei um pouco Até chateado Falei até com Acho que com o Danilo Devido Nós passamos Duas vezes aqui E as críticas Do Sasp Referente Ao meu pavilhão A minha bateria E eu falei Pô Eu fico um pouco chateado Porque Não teve nada De elogios Mas ao mesmo tempo A gente tem que procurar Saber também E assim Eu estou sempre gravando Meus ensaios E procurar saber Se aconteceu isso Porque é difícil Você também Aceitar A crítica Mas o ser humano Tem que estar evoluído Para saber Que também Você vai passar E vai querer Só elogios Então fica difícil Então a gente tem que estar Preparado para aceitar Também a crítica Desde que seja construtivo Com respeito Não fale com respeito E também quero saber Antes que termine aí Eu preciso perguntar isso Eu quero saber Qual é o critério Que o Sasp Está colocando Essa Eleição Do Caramara Não é aqui Não é aqui não Não são vocês Não Porque eu estou um pouco bravo Com isso aí Porque eu estou perdendo Para o Tornado Então O Tornado é meu amigo Eu estou puto Você já falou Qual é o caso Você está perdendo Para o Tornado Mas não é aqui não Se eu perder Para o Tornado O Tornado é meu amigo O Tornado não Vou ganhar mais de ninguém Então assim É meu amigo Eu tenho liberdade Para falar isso E é surreal Os concorrentes Com o Cebola Da Barroca Tem Cebola Não tem Cebolinha Será que eu estou Nesse Você está ruim O pior sou eu Que nem nessa Estou Eu te dou Diante de mal Aqui estou Bastaando para o Tornado Não Não Me dá um café Vai Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu achei que era Para ter noção Como eu acompanho Essa parte Eu estou com tanto tempo Para acompanhar Essa parte De o mais bonito É lá do outro lado É do outro lado É É na outra parede Comunidade da Colorado Vota aí Não vota não Nós temos E já com o Edu Não está Está a tua pé Volta no cá Também Já vamos Zona Leste Ganhar esse título Vamos ganhar Para a Zona Leste E falando de Zona Leste Vou aproveitar Antes da gente finalizar Minha última pergunta Pô A gente está vendo aqui As duas únicas representantes Da Zona Leste No grupo especial Se eu não me engano Acho que sim Esse ano sim E a Zona Leste É uma A gente vê a Zona Norte Pleno domínio No grupo especial A Zona Leste Tem bastante escola No grupo de acesso Acho que metade do acesso É da Zona Leste Falar um pouco também Dessa Essa regionalização Do samba na cidade Porque A Zona Leste É uma terra de sambista Muitas escolas de samba Tradicionais E É muito legal Ter essas duas escolas O Tatuapé E o Colorado Representando O ano passado Só teve Tatuapé O ano passado Só teve o Tatuapé Da Zona Leste E mandar um abraço Na verdade Não é nem falar um pouco É mandar um abraço Para a galera da Zona Leste Que é terra de sambista Também Não é só a Zona Norte Não viu Seus putos da Zona Norte Que eu sempre brinco Com os amigos da Zona Norte Amanda está brava aqui Mas Zona Leste Tem muito sambista Fala da Zona Leste Eu sou Um torcedor Da Zona Leste Eu fico muito feliz Em ver A Colorado Do Braz Junto com a Tatuapé Esse ano No grupo especial Torço Para que mais escolas Da Zona Leste Façam a mesma caminhada A Zona Leste Merece isso Mas é circunstancial Então Sou torcedor Vou em todas as escolas Da Zona Leste Sempre que me convidam Sou um torcedor Da Zona Leste E gostaria De ver a Zona Leste Muito mais presente No grupo especial Do que ela está hoje Hoje A gente ainda divide Com o K E com a Colorado Esse privilégio De ter duas escolas Da Zona Leste No grupo especial O ano passado Éramos só nós E que permaneça E que permaneça E que venham Muitas mais Então gente O debate Acabar às 11 Já são quase meia noite A gente está aqui falando Então queria agradecer Primeiramente Turma da Zona Leste É brincadeira Seus putos É brincadeira As vezes a gente faz Umas brincadeiras aqui Depois que fala Porra o pessoal Vai entender errado É brincadeira A Sasp A Sasp ama São Paulo Todas as zonas aí Inclusive você da Zona Leste A gente está do lado Se alguém tiver um estabelecimento Para a gente jantar Convide a gente agora E já aproveita Inclusive tem um Na casa da Amanda Tem um rapaz aqui Que tem um estabelecimento também E está enchendo o saco aqui Rodrigo Jacopetti Uma hamburgueria? É Não é na Zona Norte Mas é na Zona Oeste Pertinho aqui Então Vamos para lá Se Deus quiser depois Rodrigo Jacopetti E não vamos pagar nada No vaso Evidente Então gente Quero agradecer a audiência Hoje foi um debate Em dose dupla Primeiro Amanda Que debate Parabéns Foi muito legal Me fez apaixonar mais Pela Julinha Que menina fantástica Do Aga Júlia A Andréia Rainha de bateria Do Tatuapé A Porta Bandeira Do Gaviões E a Rafaela Que é diretora da X9 Então um abraço para todas Obrigado Foi muito bacana E mestre Pena Agora a gente A gente teve Essa difícil tarefa De assumir Depois dessa aula Pegamos a pista Mole Porra É aquela escola Que passa Você pegou um salgueiro Cantando Explode Coração É E a aula próxima Meu Deus E aí É Melhor não ter ido É Teve uma vez Eu vi uma entrevista Do Neguinho Da Beija Flor Ele falou Eu nunca fui assistir em casa Um ano eu resolvi assistir em casa E sair depois Para a pista Me entra salgueiro Cantando Explode Coração Eu não queria ir Para essa boca aí Porque ia ser uma tarefa difícil Encerrar aquela noite E a gente Que a gente estava aparecendo hoje Vamos entrar mesmo Mas entramos Foi muito bacana Agradecer o Du e o Ká Que esperaram A gente acabou atrasando um pouquinho E valeu E mestre Pena Valeu Obrigado Dá o seu boa noite Mais uma vez Estamos aqui E só para lembrar uma coisa Estavam falando desse negócio De dar porrada De bater Que a gente também Toma pedrada aqui O que precisa ficar muito claro Eu falei aqui na live Da semana passada Eu vou falar de novo Antes de qualquer coisa Todo mundo Que está na Sasp É sambista Aparece nas escolas A gente não se esconde Atrás do computador não Ninguém fica atrás A gente é sambista Eu sou diretor de bateria O outro é de harmonia Todo mundo tem Sua escola de coração E isso precisa ficar claro Porque A gente fala Porque a gente tem A função de falar O que está passando aqui E a gente nunca Pelo menos Eu nunca vi Desrespeito com nenhuma Agremiação Com nenhuma escola Eu também não permitiria Porque 30 anos de carnaval Que eu tenho Não ia permitir Um negócio desse Amanda Parabéns Parabéns de coração Você merece tudo O que está acontecendo aí Boa noite Amanhã a gente está aqui De volta Acho que vão falar Sim Só nós estamos dando O nosso boa noite Daí vocês falam Que vocês são muito mais Importantes que nós E amanhã nós estamos aqui Para os ensaios de Águia de Ouro Mancha Verde E Tatuapé Exatamente Lembrando gente A gente vai falar Aqui com Eles vão dar O boa noite Presidente Edu E presidente K E gente Não pense só No sábado de carnaval Não viu Compre seu ingresso Para a sexta Pelo amor de Deus Por favor mesmo O carnaval dos últimos Dois anos de Silona Sexta Que está aqui do nosso lado Chega em cedo Sexta Não vem para ver O Tatuapé Aqui em escola não Já chega Oito e meia Para ver o Colorado Brás Que vai dar um grande espetáculo Esse ano Eu acho que é o ano Que o carnaval Está mais parelho Você não consegue apontar Uma escola E fala Essa vai ser a campeã Você não consegue apontar As duas Que você fala Eu acho que essas Que sempre tem No pré carnaval Nas alamedas Da Olavo As alamedas Da Olavo Fontoura Todo mundo fala Não porque a cara Não sei quem vai ganhar Que o outro vai ganhar Esse ano Os comentaristas de internet Esse ano não Esse ano está parelho Então gente Aproveite e compre O seu ingresso Para sexta-feira Presidente Edu Dá um recado Para a comunidade Do Tatuapé Comunidade do Samba E muito obrigado Pela presença Eu é que agradeço O convite Estou à disposição De vocês Sempre que vocês precisarem Contem comigo Que eu vou estar aqui Eu queria mandar Um abraço especial Para o Erivelto Nosso vice-presidente Meu amigo Meu irmão Que está lá na fábrica Trabalhando até agora Junto com o Igor Junto com o Toninho E junto com o Edu Sambista Nós somos os diretores Do Tatuapé E eu queria Em nome dessa diretoria Agradecer Profundamente Agradecer Imensamente A todos os nossos componentes A todos aqueles Que vão estar aqui amanhã Fazendo um ensaio Melhor do que o de domingo 17 Melhor Que foi melhor Do que o domingo Dia 10 E na certeza absoluta De que no dia 1º de março Vai ser ainda melhor Do que o de amanhã Um beijo Enorme Para todos os nossos componentes Essas pessoas Que fazem o Tatuapé O Tatuapé É o seu componente Sem o seu componente O Tatuapé Não seria Absolutamente Nada Um abraço Cacá Só para esclarecer aqui O que nós fizemos Foi a título De esclarecimento Não tem contestação alguma A sua opinião É soberana Você tem todo o direito De emiti-la É que nós nos sentimos Na obrigação De esclarecer Aquele comentário Foi só isso Você tem toda a liberdade De falar Aquilo que você quiser Ká Um prazer enorme Estar aqui do teu lado Amanda Parabéns Pela primeira parte Foi muito melhor Do que a segunda Tenho certeza Absoluta Um beijo Para todos Eu queria agradecer Também de coração Em nome da Colorado Braz Meu vice-presidente E a diretoria Estão também Trazendo peça Minha diretora De carnaval Que é a minha mulher Também está na quadra Entregando fantasia E eu não sei Até que horas Ela vai Estar cortando Coisas Para terminar A composição Que a gente está Nessa reta final E queria agradecer Também O carinho De vocês O Pena É um amigo Pena Que a gente Já teve o privilégio De tocar junto E o carinho Que a Sassu Sempre teve comigo A Amanda também Já me abordou Duas vezes ali Se apresentou Não a conhecia E ela me conheceu Não a conhecia E foi extremamente Carinhosa E Então eu estou Muito feliz De estar aqui Hoje Eu entro 4 horas Da Amanda no serviço Se não fosse Eu entro 4 horas Da Amanda no serviço Então se não fosse Vocês Eu posso ter certeza Sem hipocrisia Eu não estaria aqui Porque eu preciso dormir Eu preciso estar Com a cabeça serena Para trabalhar Eu estou na reta final Eu preciso estar sereno E eu quero agradecer Também todo mundo Que está fazendo parte Nós fizemos um ensaio aqui Que eu não posso deixar de falar O último ensaio Que nós fizemos Dia 16 agora A comunidade Mais de mil pessoas O Du Agradeceu o Du também Veio prestigiar A Colorado Foi lá no carro de som Me desejar boa sorte Eu sei que ele não foi Falso Foi lá de coração Mesmo é meu amigo Todas as vezes Que eu convidei Para ir no Colorado Do Braz Ele foi E a escola foi Bem representada E ele foi também Então pô Eu também Estou para ir Na tatuapé Olha que convidar Já fica de antemão Aqui Essa intimada Meu avô Já timei Olha só dia 23 De fevereiro Sábado Que é o último Depois só em agosto Aliás eu queria convidar Todos vocês Todo mundo Que está nos assistindo Dia 23 Sábado agora Nós vamos fazer Na nossa quadra O nosso último ensaio Antes do carnaval Só vou se for dia 24 No meu Que no meu É 24 no domingo Vou também Vou com o maior prazer Do mundo Sem dúvida nenhuma Vou estar lá Mais uma vez No dia 23 A gente faz um ensaio Especial Que é o último do ano O último antes do carnaval E é um ensaio Que ele tem A primeira parte Que é um ensaio Como todos os sábados E como é o último Todo mundo vai fantasiado E depois a gente faz Um grande baile Lá de carnaval Com marchinha Com tudo Se você tiver Disponibilidade Vai lá no sábado Vai ser uma festa Vai ser um prazer Enorme receber todos vocês A Muriel já falou que vai Eu estou esperando Eu estou convidando Todo mundo também Para fazer parte Do nosso Nós temos ensaio Sexta-feira E domingo É nosso último ensaio Então está todo mundo Convidado Eu conto com a comunidade Conto com todos os componentes Da Colorado do Braz Que se façam presente Esses dois últimos ensaios Que eu preciso de vocês lá Cantando Hakuna Matata E estamos juntos Vamos passar passando É isso aí Muito obrigado ao Sasp Valeu gente Sasp é primazia Sasp é primazia Valeu Tchau tchau Então está bom Um Dois Três Sasp é primazia Abraço gente